Agora que voltei para o programa, estou muito focada em atingir a meta que devia ter atingido. Estou me esforçando mais do que nunca, não apenas seguindo a dieta, mas tentando fazer tudo ao meu alcance para progredir e melhorar meu ritmo de exercícios. Pode sentar. Sair em público e me expor é um grande risco para mim. E é especialmente perigoso quando saio sozinha, como tenho feito. Porque nunca saio sozinha e sem ajuda. E eu não dirijo e meu marido também não. E a cadeira é a minha melhor opção para ir à academia. Tchau. Até logo. Tá bom, até daqui a pouco. Muita coisa pode dar errado quando saio em público, principalmente na minha cadeira de rodas. É um trajeto longo, me dá medo ir sozinha, mas vai valer a pena. Eu estou disposta a correr esse risco se isso vai me ajudar a melhorar e a fazer o progresso que preciso. E acho que a academia me deu uma ferramenta importante para eu me exercitar. Por isso, decidi tentar fazer isso sozinha. Espero que seja uma boa ideia e não uma coisa que eu não consiga fazer. Oi, Shannon, como vai? Tô bem. Pronta pra malhar? Claro. Vamos lá. Maravilha. Abra da direita que eu abro da esquerda. A gente vai trabalhar aqui? Tá bom. Vamos lá. Tá legal. Vamos aquecer um pouco os braços. Começa fazendo assim. Agora faz assim. Mantenha a respiração. Tá se sentindo bem? Aham. Ótimo. Ficando bem aquecida? É. Ótimo. Vamos tentar com cinco quilos. Ah, uau. Prontinho. E trabalhar os ombros. Ah, droga. Ah, sim. Isso. Dois. Ótimo. Malhar com uma professora é meio estranho, porque é a primeira vez que eu faço isso. Mas ela é muito legal. Eu gosto de malhar com ela. Bom, Shannon. Bom. Como tá se sentindo? Tô cansada. Muito. Cansada? Tudo bem. Continua malhando. Tá quase fechando a série. Isso é difícil. Mais difícil do que eu tô acostumada. Mas quero melhorar. E não tenho medo da dificuldade. E pro alto? Bom, bom, bom. Uhum. Maravilha. Ótimo. Meus músculos estão doloridos e eu tô com fome. Mas sei que tô fazendo o necessário. Vai lá. Sobe mais um pouco, mais um pouquinho. Isso aí. Se esses exercícios melhorarem a minha mobilidade, eu tô aqui pra isso. Eu vou me esforçar ao máximo. Tô orgulhosa de você, Sheila. Eu também tô. Beleza. Você conseguiu. Acho que eu não fui tão ativa assim nos últimos dez anos. Ou mais. Mas tô me sentindo muito bem. Porque tô me forçando a fazer mais e melhor. Vou continuar fazendo isso e malhando de duas a três vezes por semana. Ou talvez até mais. Sem comprometer a minha dieta. Tô 100% focada na minha meta. E quero mostrar ao doutor Nau que tô pronta pra seguir adiante e fazer a cirurgia. Custe o que custar. Obrigada. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Beleza. Voltei a Houston pra ver o doutor Nau e sei que fiz melhor dessa vez. Um. Dois. Um. Dois. Vai. Vamos lá. Tá bom. Andador. Devido às restrições da Covid, nenhuma clínica próxima permitia a pesagem de quem não era paciente. Mas consegui fazer a viagem num dia só e disse ao doutor Nau que podia subir naquela balança pra mostrar pra ele. Tô aqui pra fazer isso e provar que tô comprometida a seguir o programa e finalmente conseguir minha cirurgia bariátrica. Senhora Larrawee? Vamos lá. Tenho que conseguir. Tenho que conseguir. Um. Dois. Três. Se eu não conseguir, o doutor Nau vai dizer que não emagreci nada. Ou que não tive nenhum progresso. Aí não vou conseguir minha cirurgia. Tenho que conseguir. Tenho que melhorar. Sei disso. Mas não vai ajudar se não conseguir provar. Tenho que ficar de pé de novo. Voltei pra clínica do doutor Nau com a quêmio pra uma pesagem importante. Eu vou descobrir se atingiu ou não a minha meta. Na última vez que eu me pesei, tava com duzentos e sessenta e oito quilos. E o doutor Nau disse que queria que ficasse em torno dos duzentos e quarenta e cinco pra seguir em frente. Eu espero ter conseguido. Duzentos e quarenta e três. Aê, garota! Eu tô muito orgulhosa de mim mesma e animada pra ver a reação do doutor Nau. Sabia que era capaz de fazer isso se conseguisse me concentrar. Tô me sentindo muito feliz agora com o meu progresso e com esperança de que isso signifique que eu posso avançar e fazer a cirurgia bariátrica. Olá. Oi, Gabriel. Tudo bem? Estou bem. E vocês? Bem. Irene, você finalmente conseguiu atingir a meta. É. É isso aí. Isso é ótimo. Só levou um pouco mais de um ano. Eu acho que sete meses tem que ficar fora dessa conta com tudo que tá acontecendo por causa da pandemia. É justo. Mas apesar do tempo que levou, eu estou orgulhoso por ter finalmente conseguido. Muito obrigada, doutor Nau. O que fez a diferença desta vez? Depois de alguns meses em casa, eu achei que tinha perdido a minha chance de fazer a cirurgia. E eu acho que isso me fez perceber como eu tava perto de não ter mais nenhuma opção pra recuperar minha saúde. E eu prometi pra mim mesma que se tivesse outra chance, ia fazer de tudo pra aproveitar. Cortei toda a comida que me faz mal, sem nenhuma exceção. Nada de desculpas, nem justificativa. Simplesmente fiz e é quem me ajudou. Tá. Então, precisou de uma pandemia pra acordar. É, acho que foi isso mesmo. Acho que ela parou de comer escondido quando eu saía da casa dela. Viu? Ela conseguiu os resultados. Ótimo. Irene, estou orgulhoso de você e vou aprovar a sua cirurgia barilha. É isso aí, garoto. Que maravilha! Valeu todo o esforço que a gente fez. Não acredito. É isso aí. Muito obrigada. É, querida. Muito obrigada, de verdade. Obrigada, obrigada, obrigada. Viu como o esforço compensa? Ué. Mas olha só a nossa situação com todas as restrições de segurança. Por causa da Covid, porque existe o medo de uma segunda onda nos casos, a bariátrica pode não ser viável por algum tempo. Talvez leve alguns meses até que possamos marcar a sua cirurgia. Mas faremos isso assim que for possível. Tá bom. Mas até lá, preciso que continue emagrecendo, ok? Tá. Desde que você continue seguindo na direção certa, podemos ir adiante com a cirurgia, tudo bem? Tudo bem, mas quanto tempo acha que isso vai levar? Porque eu não estava esperando ter que continuar atingindo metas como essa. Não precisa atingir nenhuma meta de peso, apenas continue emagrecendo. Talvez seja possível fazer a sua cirurgia daqui uns dois meses, quem sabe três, dependendo da situação da pandemia nesse tempo. Tá, legal. Vamos fazer isso o mais rápido possível. Apenas se mantenha na linha e perca pelo menos de quatro a cinco quilos por mês até que possamos fazer a operação. Deve ser capaz de emagrecer esses quilos com facilidade. Acha que pode fazer isso? Eu posso sim, doutor Nau, com certeza. Cheguei até aqui, quero fazer a cirurgia e eu vou conseguir. Tá, ótimo. Estou orgulhoso de você. Meus parabéns. Obrigada, doutor Nau. Aviso assim que pudermos marcar uma data pra você. Caso contrário, faremos uma consulta de acompanhamento em dois meses pra ver como você está. Mas se precisar de alguma coisa antes disso, entre em contato. Pode deixar, doutor Nau. Muito obrigada. Ok, até logo. Até mais. Se cuida, doutor Nau. Se proteja. Tchau. Maravilha. 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 Fiquei muito feliz por ter a cirurgia aprovada e ver que eu estou finalmente progredindo como devo. Só estou um pouquinho decepcionada com a espera, mas eu entendo, as coisas são como são, né? Só tenho que manter a linha, como o Dr. Nau disse. E quando chegar a hora certa, vou seguir em frente. Legenda por Sônia Ruberti